Escuta o barulho de anjo na terra com a espada na mão Carregada de fogo, passava no meio da igreja Cortando esse lado, está entre meio do povo Só para arrepentando o trabalho e o culto Que estavam mandando para levantar Mas hoje ele desceu pra pelejar Escuta o barulho de anjo na terra com a espada na mão Carregada de fogo, passava no meio da igreja Cortando esse lado, está entre meio do povo Só para arrepentando o trabalho e o culto Que estavam mandando para levantar Mas hoje ele desceu Escuta o barulho Desfaz desse trabalho nessa marcha 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 O nome dele, o nome da família dela Mas desceu o varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo Olho renovo, mas desceu Miguel Arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Jacó segurou o ojo Segurou o ojo e não deixou subir Jacó segurou o ojo Segurou o ojo e não deixou subir E o anjo lhe perguntou O que queres que eu te faça? Jacó então respondeu Me dá minha missão pra depois Me dá minha missão pra depois subir Me dá minha missão pra depois subir Me dá minha missão pra depois subir Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê